Tô fazendo tia mate pro Chaco ainda? Na verdade eu preciso testar, só que eu não tô muito afim não Porque a build full letalidade tá muito divertida Mas vamo lá, tropinha Continue, adoro alvos em movimento É, na moral Cadê o smudge vermelho, meu? Vou jogar de grave full letalidade Vocês querem conteúdo? Aqui é a live do conteúdo Começando a vaquinha Opa, 5 reais Milodista com QI alto É, o cara tem um QI elevado Já pegou 5 conto lá Que roubado, mano 43 meses é quanto tempo, velho? Cara, vou roubar essa Q aí, hein, velho O cara pediu assistência Rapaziada que tá vindo a live Não copiem o que eu tô fazendo aqui Senão vocês vão ser xingados aí no elo de vocês Graves de colheita full letalidade Eu já sou xingado sem fazer nada Mas é aí que tá, amigão Se não ser xingado, você tem que fazer alguma coisa Muita ajuda que não atrapalha Mas no League of Legends, você tem que fazer alguma coisa, amigão Olha esse gank Que gank merda Caralho, que gank pogue, velho Sabe tudo Pimenta 23 anos Do Brasil Do São Paulo O melhor jogador O melhor jogador Toma uma aí da colheitinha Oh, esse cara eu acho que ele é monochaco, ó Deixar comigo Eu banho o herói dele E aí, amigão É, deu pra ver que você é monochaco Uh, ha, ha, ha Cai em tua, é monochaco Por que não tá deixado? O Smite, tem isso aqui só pra pegar o Smite, mano Porque... Falar um bagulho pra vocês, mano Vai dar um grau É, Renato Beleza, cachorro Nossa, tô trolando Não Ah Teorienta Cornão Será que se xingar os caras no chat do lol de corno dá banho, velho? Se bem que corno não é um xingamento, né? Corno é uma situação de vida que o cara, porra Ele acabou passando e não tem muito o que fazer E aí, amigão Que blu aí É nosso, hein Tamo jogo Vou ficar aqui De mansinho E F Boa Qual foi? Carninha De jacaré Tá acampando um xingue de porquê, leque Bem na torre Nossa Chora Humano Sofra Tá desmerecendo Por que ele é corno? Ih, ó lá O René que é corno mesmo Agora começou a gameplay, guys Garra do espreitador Agora temos um game Cês tão dando? Chega aí, amigão Vou pegar pelo pescocinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, é duro, é corno Ai, eu trolei, eu usei o item pra não tomar o grab, eu fui parar na puta que pariu Fazer um limiarzinho agora pra dar uma tancada Tonto Ai, eu trolei Pô, o greivão full letalidade é quente até, não é ruim não, gostei, gostei Ué, tá maluco, surtou Divertidíssimo velho Poderia fazer uma GA né velho Cara, se pá que o mais safe seria fazer o GA ou sedenta e ficar tanque Mas, eu não tô nem aí Foda-se Ai, esses ônions comeu meu cu Cara, eu acho que eu solo o Baron com essa build Eu acho que eu solo o Baron Mano, olha a velocidade que eu tô fazendo o Baron Dá nem tempo dos caras dar gosto Eu vou espirrar Eu vou espirrar Ai Vou fazer dançarina, eu acho Ai velho, não passou O Graves é muito gordinho, papai Cara, você é corno O corno também é jeitinho Ai, na moral Quero ver quem vem pro duelo Descobri a nova build do Graves, guys Confirmado 100% É a build mais OP do patch Cala a boca Moleque Narigudo Fudido Rasha-chuá-chuá Rasha-chuá 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 Cara, tipo assim, eu, como é que eu vou funcionar na Season 21? Eu vou me dar letalidade e daí cá, foda-se perder. Eu quero, mano, dar 1.200 de dano, velho, no alto ataque. Porra de chatante. Nossa senhora, ó. Dá pra ver o peitoral. Nossa, olha o bíceps. Caralho, rapaziada. Não tá cabendo mais no braço. Na porra. Eu tô muito todinho, tá ligado? Eu tô muito todinho do genio mago pra ficar monstro.